Oi Brasil, aqui Jornal Quick News, eu jornalista investigativo Claudemir Quick News. Brasil, vocês se lembram da Lara, daquela menina jovenzinha de 12 anos de idade que havia desaparecido da cidade de Campo Limpo Paulista? Pois é, nós estamos aqui atualizando o caso, atualizando as notícias pra você internauta do grupo Quick News de comunicação. Lara infelizmente foi encontrada na tarde de hoje, deste sábado, dia 19. Lara Maria de Oliveira, nascimento de 12 anos de idade, foi encontrada, infelizmente sem vida, em uma mata no Jardim São João, em Francisco Morato. O corpinho da criança estava no meio de um matagal, distante a um quilômetro da sua residência, da casa onde ela morava. Lara residia no Jardim Santana, região de Botujuru, em Campo Limpo Paulista. O corpo da menina foi encontrado por um morador chamado Josias, durante o corte de lenha para fazer uma cerca para uma vizinha. Ele disse que achou que era uma boneca, mas já o cheiro estava forte e depois percebeu que se tratava de uma menina. Lara havia desaparecido na quarta-feira, dia 16, às 12h30, quando foi ao mercadinho comprar refrigerante para o almoço depois de sair da escola. O corpo da menina estava com ferimento na cabeça. Os familiares reconheceram a menina pelas roupas que usava, sendo um shortinho e uma blusinha vermelha. Agora vamos esperar o laudo pericial, que ficará pronto no mínimo em 30 dias. E aí nós vamos atualizar o caso para verificar se realmente a menina foi violentada e qual o motivo que levou ao óbito dessa criança. A Polícia Civil está no caso, empenhando nas investigações. A diga de Jundiaí também está no caso, com o delegado Josias Guimarães. Eu sou jornalista Claudemir Quick News e aqui do Grupo Quick News, nossas mais sinceras condolências à família da Lara e aos enluntados. Jornal Quick News, porque aqui o beiço do quiabo tem sabor da berinjela. Aproveite e se inscreva em nosso canal, dê um like, compartilhe o vídeo com os amigos e comente. O seu comentário é muito importante aqui no YouTube. Jornal Quick News. Abraço, Brasil! Abraço, Brasil! Abraço, Brasil!